Como o leste está distante do oeste Soprar pra longe tudo que me afasta de você Soprar pra bem longe pra não mais voltar Pra não mais me ter e eu não me perder de você Como o leste está distante do oeste Soprar pra longe tudo que me afasta de você Soprar pra bem longe pra não mais voltar Pra não mais me ter e eu não me perder de você Ai de mim Ai de mim viver sem ti Pois em ti sou como um peixe fora d'água Se debatendo, se debatendo Pois em ti sou como um peixe fora d'água Se debatendo Se debatendo Como o leste está distante do oeste Soprar pra longe tudo que me afasta de você Soprar pra bem longe pra não mais voltar Pra não mais me ter e eu não me perder de você Como o leste está distante do oeste Como o leste está distante do oeste Soprar pra longe tudo que me afasta de você Soprar pra bem longe pra não mais voltar Pra não mais me ter e eu não me perder de você Ai de mim Ai de mim Ai de mim Ai de mim viver sem ti Ai de mim viver sem ti Pois sem ti sou como um peixe fora d'água Se debatendo Se debatendo Se debatendo Se debatendo Ai de mim Ai de mim Ai de mim Ai de mim viver sem ti Pois sem ti sou como um peixe fora d'água Pois sem ti sou como um peixe fora d'água Se debatendo, se debatendo Pois em ti sou como um peixe fora d'água Se debatendo, se debatendo Pois em ti sou como um peixe fora d'água Se debatendo, se debatendo És a vida em mim Sem teu sopro eu sou apenas mistura de pó e água És a vida em mim Sem teu sopro eu sou apenas mistura de pó e água És a vida em mim Sem teu sopro eu sou apenas mistura de pó e água És a vida em mim Sem teu sopro eu sou apenas mistura de pó e água Sem ti sou como um peixe fora d'água Se debatendo, se debatendo Sem ti sou como um peixe fora d'água Se debatendo, se debatendo Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria Como pode um peixe vivo fora d'água fria Sem a sua, sem a sua, sem a sua, sem a sua folha Sem a sua, sem a sua folha Sem a sua, sem a sua, sem a sua folha